Beleza galera, represa do Rio Verde, segunda vez, sem mais demoras. Se inscreve, curta o vídeo e bora ver essa represa bonita. Quase chegando no ponto, primeiro ponto da pescaria do dia. Tá aí galera, saiu a primeira, pequenininha, tá valendo. Ah, tá abramar. Ah, tá abramar. Ah, aí, veio a primeira. Tá aí galera, primeirinha. Aqui nem mima, tá bom. Já valeu o dia. Tá aí, bichinha. Sempre alicate, né? Olha só, sortinho, sortinho. Ah, até que tá bonito agora. Né? Vamos medir. Uh, louco, tá bom. 36. Tá bom. Bão demais. Descanso um pouco. Olha. Vai embora. Tá partendo. Tentar de novo. 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 O bicho tá meio louco Galera do céu Olha o tamanho dessa carpa cabeçuda Cara, mais de 30kg brincando Brincando Pra você ter uma ideia Eu vou botar o caiaque do lado pra comparar o tamanho do caiaque Dá uma olhada Metade do tamanho do caiaque Morta ou porque eu não sei Mas é um monstro Enorme, gigante Maior carpa cabeçuda que eu já vi até hoje Tá aí né 5 e 15 agora Muito vento, muito frio Peixe parou de bater Legal hoje Que o ponto que eu fui bateu Bateu bem E a exploração que eu fiz Dos pontos novos Bateram também Então, ponto positivo Pena que eu perdi umas no meio do caminho Faz parte Galera, brigadão por tudo Se inscreva no canal Dê um like Colabora E até a próxima Abraço Tchau 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 Tchau